Pois é, estamos de volta nesse ano novo maravilhoso, que seja tudo perfeito pra você na sua vida, que assiste o Jogo Aberto Regional. E pra gente dar aquela forcinha, nós começamos com a promoção pra você, Jogo Aberto Regional na sua casa com a Mara Brás. É o seguinte, você tira uma foto da sua sala junto com a sua galera, aproveita que tá todo mundo em casa, tira uma foto aí, posta no nosso facebook.com barra Jogo Aberto Regional. Aí você capricha na resposta. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo leva um jogo de sala completíssimo, um belo sofá, um rack e mesa de centro, novíssimos a Mara Brás. Participe junto com a gente e comece o ano novo muito bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Antônio Carmo teve troca aí na barreira, o que aconteceu? Alteração, é pra pegar mais jogo comigo, saiu o Renato Santiago, vem o Gilcinho, pra ficar mais bonito do seu lado, como eu sei pra você ver. O Gilcinho tava do lado de lá, cadê? Aí ó, vem pra cá, troca aqui o Renato, porque ela tá lá. Os modelos, os caras do lado de cá, né? Gilcinho falou que nós temos a sala. Os bastidores, né? O Gilcinho, você já trabalhou com o PC, né? O técnico. Trabalhando, na verdade, joguei com ele em 96, 98. Ele era o capitão do Taubaté naquela ocasião. E em 2009, ele chegou numa difícil missão, né? A gente tinha 1% só de chance de acesso e chegou a conseguir dar o acesso pro Taubaté, da série B pra A3. Em 2011, começou muito bem, infelizmente, né? Devido a resultados, acabou tendo mudança. Mas esse ano, novamente, montou um bom time. Tenho certeza que a gente possa... A última vez que você esteve aqui conosco, você falava que o Taubaté precisava se reestruturar internamente, ter uma condição melhor de trabalho. Com a eleição do Daniel Ambrojo, o Augusto, filho dele como diretor, continuando, você percebe que você volta agora, você foi seduzido também pela amizade com o pessoal ou porque você vê que a condição de trabalho tá melhor? Claro, pela amizade, mas também, assim, tem que ter uma qualidade de trabalho. Acho que, realmente, uma estrutura boa pros jogadores poderem ter um rendimento. E vocês estão lutando bastante, já melhorou bastante coisa lá dentro do Taubaté. A gente espera, realmente, que com o tempo, acho que eles estão chegando agora também, a tendência é que vai melhorar cada vez mais, pra que a gente possa, realmente, dar um bom resultado dentro de campo e poder, realmente, né, conseguir essas vitórias aí. Porque não é fácil. Uma série A3, jogando quarta e domingo, viaja, vai lá pra Botuporanga, volta, já no sábado tem jogo. Então, se você não tiver uma boa estrutura, não tem atleta que aguente, né? E lá no Atlético de Osência, Renato, a gente sabe que vocês mantiveram aí alguns jogadores, né? Foram quantos, mais ou menos, que ficaram no time? Ficou por volta de 50% do grupo que foi mantido, 15, 16 atletas. Aquela garotada boa também ficou. É, garotada, o time titular todo ficou e mais alguns que entravam constantemente nos jogos ficaram. Nós trouxemos jogadores também experientes, porque agora acabou aquele limite de idade que nós tínhamos na segunda divisão. Tem que dar pra você citar de que vocês contrataram, Renato? Contratamos o Bruno, Bruno Celeste, o Meio, o Flávio, os dois de São José, o Fabinho, o atacante. Acertamos com o Paulinho também, que é da cidade, o atacante, que estava na Suécia. Na Suécia, um bom tempo. Trouxemos o Heraldo, um zagueiro que jogou muito bom jogador, jogou em 2009. Havia jogado comigo um ano antes, em posse de caldas, na Caldense, eu indiquei, o São José veio muito bem recomendado na época e agora eu consegui trazê-lo aqui. Então, nós estamos montando um grupo mesclado, como o Jussim falou, é importante, jovens com jogadores mais experientes, pra que a gente consiga ter um grupo forte, porque como ele mesmo disse, o campeonato quarta, sábado e domingo é muito desgastante. Então, você tem que ter não só um time, mas um elenco bem qualificado pra você conseguir manter o grupo todo durante o campeonato. Agora, essa rivalidade, ainda não tem, né, Jussim? Lógico, São José e Itaubaté é a grande rivalidade do Vale do Paraíba. Mas o José, chegando agora, na mesma divisão que vocês, começa a criar rivalidade. É mais gostoso enfrentar, por exemplo, quando você joga contra o São José, contra o Guará, agora contra o Atlético e o José, tem um gostinho especial pro jogador? Sim, eu acho que o próprio torcedor, durante a semana, que entra a série, passa esse clima, então acaba contagiando também os jogadores. A gente espera, realmente, que nem, acho que a região aqui do Vale precisa ter as equipes realmente estruturadas pra poder estar numa primeira divisão do Paulista. Eu acho que é inadmissível ver um Tabaté numa Série A3, um São José numa Série A2. Eu acho que tinha que estar, no mínimo, numa Série A1 de Paulistão, disputando uma Série B de Brasileiro. Então, a gente espera, realmente, com o tempo, realmente, as equipes do Vale se reestruturem pra poder, realmente, estar dando bem, realmente, no cenário brasileiro e no cenário Paulista. Agora, José, chegando também, faz com que a gente, a cidade do Tabaté, o esporte do Tabaté também, tenha necessidade de subir logo. Tem que correr atrás, né? A gente tem que correr, realmente, é um ano que vai ser... A rivalidade é boa, porque um faz com que o outro cresça, ninguém quer ficar atrás, então, isso é muito saudável, sem dúvida. Tá certo, a gente vai pro rápido intervalo, a gente já volta, tá bom?